Oi, oi, chama-nos um, dá um close DJ André Z, mais famoso que SBT Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na, trava na pose Oi, oi, chama-nos um, dá um close Trava na, trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na, trava na pose Oi, oi, chama-nos um, dá um close Tra, trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na, trava na pose Oi, oi, chama-nos um, dá um close Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a ponta trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a ponta trava Trava, mó no joelhinho, vai, cê tá com a mão de trava Trava, 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 senta com a mão de trava Ó, mó no joelhinho, caralho, cê tá com a mão de trava Ó, mó no joelhinho, vai, cê tá com a mão de trava Eee, Didem Andrézinho, más famoso que SBT Chama-los um down close, trava na pose Chama no zoom, dá um close Chama no zoom, dá um close